Quando a gente produz um vídeo, depois de horas editando, dias gravando, sei lá, não tem essa de ai o vídeo ficou ruim, não existe isso, a gente passou horas trabalhando na parada, óbvio que ficou bom no nosso olhar, mas eu vou te mostrar e te provar nesse vídeo que não é bem assim que funciona, te mostrando 3 casos diferentes do porquê isso pode estar acontecendo, então se te interessou o assunto, já assina a chamada clicando no like aqui embaixo e vem com o vídeo. A pergunta veio do Silvassum, por que tem youtubers que tem um conteúdo original, além de ser bom, a qualidade incrível, roteiro, capa chamativa, tags corretas e tem esse canal há anos e não cresce de maneira nenhuma, e se cresce é muito pouco, por quê? Bom, pra responder a sua pergunta eu tenho 3 teorias, 3 casos, mas a gente tem que combinar só um negócio aqui, não adianta ficar putinho comigo com a resposta. Bom, a primeira teoria, o primeiro caso é sobre a nossa opinião. Óbvio que a gente depois de produzir um vídeo, de passar um tempo editando, gravando e fazendo tudo mais, é natural que a gente ache que o nosso vídeo ficou bom e tudo bem, a nossa opinião tem que ser levada em consideração, porém ela não deve ser a única. É importante a gente ver o ponto de vista de outras pessoas e mais do que isso, a gente saber e analisar as críticas construtivas que a gente recebe. Então é óbvio que se a gente mostrar pro nosso namorado ou pra nossa namorada, é óbvio que ela vai falar que tá lindo, maravilhoso. Então a dica pra esse primeiro caso é encontre um chato sincero. Nada melhor do que uma crítica construtiva pra elevar o nível dos seus vídeos, a qualidade de conteúdo, a entrega desse conteúdo pra sua audiência. A segunda teoria é a seguinte, às vezes a gente faz uma super produção, um nossa, tudo sensacional, prestou atenção em cada detalhe, passou um mês editando o vídeo e aí ficou aquele vídeo incrível, incrível, mas ele ficou arrastado. O que adianta você fazer um baita conteúdo sensacional, porém o roteiro ficou aquela coisa meio enrolação, sabe? E um exemplo que eu vou dar que não tem só a ver com o roteiro, é de intro de vídeo, da vinheta de vídeo, por exemplo. O que adianta você fazer uma intro que seja sensacional, incrível, tem as animações mais Master Blaster do... Até quase derrubei a lâmpada. Master Blaster do YouTube, porém ela tem, sei lá, 30 segundos, um minuto no começo do seu vídeo. Cara, por mais incrível que seja, o usuário que acabou de cair no seu vídeo assistir essa intro e falar, nossa, que da hora! Ele clicou no seu vídeo por causa do conteúdo, do que o título e a capa falavam. Então, no próximo vídeo que ele abrir, mais uma vez aquela intro de um minuto, no outro, mais uma vez. Isso cansa. Você pode ter como base o próprio Netflix, cara. Depois que você assiste a primeira vez a intro, né, de um seriado, todos os próximos episódios, aparece a opção, a pular introdução. Então, assim, toma cuidado com essa coisa de ficar arrastado, ficar cansativo. Tá gostando da dica até aqui? Então se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhuma dica, que com certeza vai fazer a diferença no crescimento do seu canal. Lembra, quem assiste um vídeo seu, pode assistir vários depois. Então a gente também tem que levar isso em consideração. E a terceira teoria que eu tenho, que assim, na minha opinião, é a resposta pra absolutamente tudo no YouTube, inclusive pra essa sua pergunta, é não existe achismo no YouTube. Então você falou, ah, o vídeo ficou bom, ficou legal, não sei o que, tem like, tem tag, tem capa, tem título. Os dados não mentem. Então, assim, é impossível a gente julgar o canal de outra pessoa sem ver o Analytics, sem ver os dados, sem ver retenção de público, minutos assistidos, sem ver várias métricas lá, dos dados que o YouTube dá pra gente. E outra coisa que você tem que levar em consideração é, nenhum, e eu falo isso com os pés junto aqui, sem cruzar os dedos nem nada, não existe perfeição. Não interessa se é o Whindersson Nunes, se é a porta dos fundos, não interessa o número de visualização, o número de inscritos. nenhum vídeo é perfeito e nem vai ser perfeito. O YouTube muda diariamente, diariamente tá sendo coisa atualizada, diariamente gostos mudam, padrões mudam, então nunca um vídeo vai ser perfeito. A gente sempre tem que tá trabalhando mais pra melhorar ainda mais, pra encontrar o erro, pra encontrar como agradar um pouquinho mais o público que a gente atinge, e daí por diante. Se você tiver interesse, acessa aí, escolapareoutubers.com.br barra aula1, lá tem uma aulinha sobre o algoritmo do YouTube, e também eu explico um pouco sobre o nosso clube privado, se você tiver interesse, então acessa aí. E tem mais, a gente vai continuar recebendo as perguntas, se você tem uma pergunta, quer mandar pra mim responder, manda no Instagram, tá no primeiro link aqui, do primeiro comentário, é só clicar e escrever, e dar um enter lá, e já era, e mandar pra gente. Mais uma coisa, se você também tem um amigo, que acha que os vídeos são perfeitos, e tá sempre reclamando da vida, manda esse vídeo pra ele, que eu acho que pode ser um choque de realidade, entendeu? Então a gente se vê na nossa próxima aula aí, tchau!